Vamos aqui dar um chego na região central de Osasco, vendo como está a movimentação nesta tarde de quinta-feira. Carros apressados. Sempre o apressado é irresponsável, ou melhor, toma certas atitudes apressadas. Ele veio daqui, jogou para lá, não deu certo nem nada. Quer dizer, será que a pressa justifica? Vamos jogar para cá, porque essa faixa, a última aqui, ela acaba lá na frente. Vamos lá. Botoqueiro no celular. Celular no tanque da moto. Não é só o motorista de carro que é irresponsável, né? Ou melhor, não só o motorista do carro que deve ser responsável e cobrado pela segurança, né? Todo o condutor em geral. Depois que ele estava lá do outro lado da faixa, já atravessando que ele deu certo. Acerta para ele não é para informar a intenção, não. É já para informar que ele está indo. Ele já foi. Meus aço tem que tomar cuidado agora. Voltou a ter radar. Voltou a ter radar. E aí, a cidade, a prefeitura, não era caça-níquel, não. Não era porque o contrato não era do mandato dele, né? Nesse caso é besteira aí, meter na cara, né? Se está totalmente fechado. Até as pequenas estão tendo trabalho para seguir. E aí, o que é que ele está fazendo? Nós vamos nesse quarteirão aqui, mas vamos ter que ir lá na frente, dois quarteirões e voltar. Vamos aqui fazer uma limpeza no ouvido. De tempo em tempo, meu ouvido tampa. Aí tem que fazer aquela limpeza lá, para tirar o excesso de cera. Aqui nós vamos passar naquela famosa praça, a Praça da Padroeira, onde tentaram roubar a lã dele daquela vez. Mas sempre que eu venho pra cá, ou em qualquer lugar, eu procuro deixar a moto em estacionamento. É que aquele dia lá, eu vim mais cedo, o estacionamento não estava aberto ainda. Mas o que tende a acontecer, não tem jeito. O negócio é se entregar nas mãos de Deus, sempre que for sair de casa, pedir proteção e já era. Esse estacionamento aí, ou melhor, essa vaga de moto aí. Porque é complicado esse negócio de roubo, né? Até quando acontece um crime, é provado que a pessoa cometeu. Ela ainda é tratada como suspeito. O ideal é você não se envolver em nada. Não ser vítima, né? Fazer o possível. Porque tem certos assuntos aí que são difíceis pra resolver. Ah, aproveitei a carona e vou... Vou num outro método que estou com uma dor nesse braço. Acabou o estacionamento que eu vinha. Eu frequentava estacionamento aqui. E agora? Qual aí? Ah, tem outro aqui, ó. Lá no centro, na região central em São Paulo. Opa! Pode somar essa lista. Somar essa lista? Ah, beleza. Obrigado. O que eu ia falar e concretizou. Lá no centro de São Paulo, tem uma placa de estacionamento ali. Mas o portão está fechado. O pessoal não deixa estacionar assim, fácil, não. Você vai no... No estacionamento e eles não deixam entrar. Não deixam guardar. Despaixante. Caramba, essa foi boa, hein. Ah, já sei. Parque. Ah, não. Esse é o negócio lá do estacionamento da rua. Emissor de tíquete. Vamos nesse aqui. Tá, obrigado. Então, lá na região central de São Paulo, eu não sei se é por causa de índice de roubo, essas coisas. Eles não deixam guardar a moto, não. Graças a Deus, estamos adiantados para ir ao médico. Porque se estivesse em cima da hora. O médico ia ali em frente, e aquele... Opa! Aquele estacionamento que fechou. Boa tarde. Tá bom. Mas a moto não vai ficar de graça, né. Dá vontade de falar assim. Mas deixa quieto. Aqui tem um portão. Infelizmente, a moto não é tratada como um veículo, né. A moto é uma condução. O... O pessoal não respeita muito a moto em si, em geral. Esses dias lá, perto de casa, eu tinha estacionado a XR. Fui ao banco, a hora que eu voltei, tinha dois caras arrastando ela. Que não dava... Falar a legado que não dava para sair com o carro. É complicado. Abraço a todos.